São Pio X, nascido em Giuseppe Melchiorri Sarto, em 2 de junho de 1835, na Itália, tornou-se um importante líder da Igreja Católica. Ele foi ordenado sacerdote em 1858 e, ao longo de sua carreira, ocupou vários cargos, incluindo o de Bispo de Mantova e Cardeal Patriarca de Veneza. Durante seu papado, de 1903 a 1914, Pio X implementou várias reformas significativas. Reforma litúrgica Ele incentivou a participação dos leigos na liturgia e promoveu a recepção da Eucaristia por crianças, permitindo que elas comungassem a partir dos sete anos. Catequese Catequese Pio X enfatizou a importância da catequese, promovendo a educação religiosa para crianças e jovens. Oposição ao Modernismo Ele se opôs ao Modernismo, uma corrente de pensamento que buscava reinterpretar a fé católica à luz da modernidade, e estabeleceu o famoso símlabos, em 1907, condenando várias ideias que considerava perigosas para a doutrina católica. Aproximação aos fiéis Pio X Pio X Pio X Pio X